O passe para o Cafu, dentro da área, bateu na trave! Desar na batida, é sobrar um leva, para fechar, e desvio! Boa! Do Cuiabão! Do Cuiabão! Do Cuiabão! Rasteiro, no chão, por baixo do gol! Simão, tá aqui, o primeiro é do Eberton! Camão na força, nunca bateu no Cuiabão! Eberton Ribeiro, na perna direita, bateu no gol! Eberton, bateu no gol, por um lado! Eberton Ribeiro, do Cuiabão! Dbieton justification! institutions brasileiros, super liberal do gol! Eberton Ribeiro, da GOODNAS suburbs résentri, bateu no gol! Tchau, tchau.